Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais E eu acabei de colher essas plantas aqui Para fazer a nossa refeição de hoje Para o nosso almoço E eu quis mostrar para vocês porque eu achei interessante Olha, temos três plantas diferentes aqui Essa planta aqui, ó É o picão preto, ó Picão preto Essa do meio É a erva botão Esse daqui é o dente de leão Eles ainda não foram lavados, tá? Acabei de colher Mas sabe por que é interessante usar essas plantas? Todas elas são plantas alimentícias Plantas seguras E plantas que são saborosas, né? É uma verdura não convencional Mas existe mais do que isso Porque elas são plantas maravilhosas Como plantas medicinais E eu utilizo ela muito para tratamentos Todas essas três aqui São muitas utilizadas para o tratamento Pense bem Se você usar Fazer uma xícara Deixar de picão preto Fazer com a dose dobrada Maravilhoso para baixar febre Maravilhoso para Dores também Dores de cabeça principalmente Mas qualquer tipo de dor Mas uma dor de cabeça Se você tomar uma xícara Com a dose dobrada do picão preto E não vai fazer mal nenhum Porque uma planta sem toxidade nenhuma Você pode estar eliminando a dor de cabeça Sem precisar de nenhum analgésico químico Você pode controlar sua febre Utilizando o picão preto Uma planta maravilhosa Mas se eu pensar Em usar o picão preto Junto com o dente de leão Fazer uma tintura Ou fazer um chá todos os dias Ou fazer pó dessas plantas E incluir na minha alimentação Ou me alimentar todos os dias com ela Eu vou ter um inibidor Das enzimas digestivas Vou estar eliminando A entrada de açúcares A quebra de açúcares Com o picão preto E vou estar eliminando Diminuindo a quebra de gordura Com o dente de leão Isso vai me ajudar No colesterol No tratamento do colesterol No tratamento de obesidade E também no tratamento Da diabetes Veja Plantas alimentícias Que podem ser usadas Para tratar nossa saúde E se eu usar a erva botão A erva botão É excelente para osteoporose Excelente para tratar o fígado Excelente como Antidepressiva Ansiolítica Analgésica Antioxidante Antinflamatória Potente E se eu usar As três juntas Eu tenho um tratamento Excelente para o fígado Eu posso salvar Uma pessoa Que está na fila de transplante Do fígado Usando essas plantas aqui Se eu fizer tintura Com essas três plantas Ou fizer chá todos os dias Ou fizer um pó E utilizar todos os dias Na minha alimentação Eu posso salvar Um fígado Porque essas plantas aqui São plantas excelentes Para Como anti-inflamatória Para o fígado Né Erva botão E dente de leão Excelente para gordura no fígado Picão preto É um protetor no fígado Desinflama o fígado Também Essas três plantas aqui Podem ser A solução Para quem tem um problema No fígado Uma enceatose Uma hepatite Plantas Plantas maravilhosas Para a nossa saúde Plantas Que são alimento Para nós E também são plantas Que podem devolver A saúde para nós Pode restabelecer A nossa saúde Plantas simples Mas Poderosíssimas Plantas criadas Por Deus Mas você deve Procurar Plantas sadias Assim Né E tem que ser constante Se você vai tratar Um colesterol Trate pelo menos Por dois meses Faça chá todos os dias Se alimente com essas plantas Faça tintura Né Se é uma gordura no fígado Talvez precise de um tempo maior De tratamento Mas Todos os dias Você vai ver Que o teu corpo Vai corresponder Porque essas são plantas Que são simples São fitocomplexos aqui Mas que fazem toda a diferença Na nossa vida Tá bom E se você quiser comprar Plantas medicinais Secas Secas na sombra Lavada Acolhidas Com essa qualidade aqui Conversa com a Larissa Que está No whatsapp Que está aparecendo Na tela do seu vídeo E veja com ela Se tem estoque Porque nós trabalhamos Com Bem poucas Plantas Né Porque a minha esposa Que colhe Que lava Que cultiva Então o nosso estoque É pequeno Mas se você tiver A sorte de encontrar Você vai ter plantas De altíssima qualidade Se você quiser plantar Na tua casa E ter O seu jardim A sua farmácia Na sua horta No quintal Da sua casa Num vaso Nós também vamos ter sementes Conversa com a Larissa E vê se tem sementes E faça o seu prantio E você vai ver Que a tua vida vai mudar A partir do momento Que as suas atitudes Mudarem também Tá bom Deus os abençoe E que você possa pensar Que o seu alimento Pode ser o seu remédio Tá bom Não se esqueça Use plantas medicinais Porque elas irão Te surpreender E aí Não se esqueça